E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a semana começa com tudo. Ontem tivemos uma reviravolta na filiação de Bolsonaro junto ao PL. O que é que tá acontecendo? O nosso presidente falou que o casamento ainda não tá marcado. Não pode bater o martelo aí que dia 22 ele vai subir no altar. A gente tá namorando e em tese tem alguns empecilhos que precisam ser resolvidos. E ele fala sobre a situação que está ocorrendo no estado de São Paulo, alguns estados do Nordeste e muito se comentou sobre isso. Virou um principal assunto das redes sociais, várias matérias na imprensa. Os mamateiros do antagonista, os principais assessores de comunicação do Sérgio Moro chegaram a afirmar que houve uma intensa troca de mensagens durante a madrugada entre Bolsonaro e Valdemarco, troca de xingamentos. E tá todo mundo se perguntando o que é que realmente está acontecendo e óbvio, vamos trazer tudo que já saiu e tudo que já sabe até o momento. Fazer algumas análises, tem algumas coisas bem interessantes que Bolsonaro fala. Coisas que até então ele não havia dito sobre quase nenhum partido e o que ele tá planejando para 2022. A importância de um alinhamento, inclusive as pautas conservadoras, enfim. Tem muita coisa pra gente comentar sobre isso. Vamos também falar sobre alguns candidatos de Bolsonaro. Tem uma matéria ontem também interessante sobre o seu Ciro Nogueira que envolve os militares. Ciro Nogueira aí, né, ministro da Casa Civil, ligado ao Centrão e os milicos. O que é que tá acontecendo? Vamos também falar sobre o Daniel Silveira. Uma notícia que pegou todo mundo relativamente de surpresa e deixou muita gente chateada. Acho que ninguém ficou feliz. O Daniel vai ter que se explicar sobre a entrevista que ele deu para o Jovem Pan na sexta-feira. E ele pode até ser preso novamente. Vamos também falar sobre a esquerda. Diversas coisas. O ministro Luiz Roberto Barroso vai estar em Harvard falando sobre as democracias no mundo, né? A importância de defender as democracias. Enquanto isso, a Internacional Progressista está abrindo aí um grupo no Brasil, um observatório para combater a desinformação e diversas coisas. Vale a pena prestar atenção. O PT tá envolvido nisso. E o PT também está com o seu nariz nas eleições, não, em Cuba. Hoje tem aí, né, manifestações populares. E quem aparece numa live com os cubanos? José de Seu. E a gente tem que falar sobre isso. E quero falar bem rapidamente também sobre algumas coisas que estão acontecendo na Argentina, né? Pode impactar. A gente sabe que lá a esquerda está no poder. A esquerda ligada ao Foro de São Paulo. Tem outras pautas de esquerda também que eu quero comentar no vídeo de hoje. Mas algumas coisas que eu não lembro agora. E ontem não deu tempo de falar algumas coisas boas no governo. Espero que hoje a gente consiga falar. Mas já vamos começar aqui sobre a questão de Bolsonaro, partido. E aí? Vai ou não vai para o PL? O que realmente está acontecendo? Porque um dos principais assuntos que rolaram foi a tal matéria do antagonista, né? Que mandou tomar naquele lugar. E vejam só. Aqui é a nota oficial que foi publicada pelo próprio partido, pelo PL, assinada pelo Valdemar. E fala o seguinte, ó. Prezadas e prezados liberais. Não sei porque ele não fala prezados, né? Lá já vem daquela. Só faltou falar todes. Mas tudo bem. Após intensa troca de mensagens na madrugada deste domingo, dia 14, com o presidente Jair Bolsonaro, decidimos de comum acordo pelo adiamento da anunciada cerimônia de filiação. Vejam só. Comum acordo. A palavra que ele usa como um acordo. E adiamento. Ninguém está falando que foi cancelada. Ninguém falou que acabou as conversas. Não. Adiamento. Portanto, a data de 22 de novembro foi cancelada, não havendo ainda uma nova data para o compromisso de filiação. Saudações liberais. Valdemar. Simples assim. Aí vem o antagonista para dar aquela velha barrigada. Eles pegam essa nota, que tem a intensa troca de mensagens. E aí, o Cláudio Dantas fez questão de assinar, né? Para ver se alguém dava um pouco mais de credibilidade. E resolveu colocar assim, ó. Vai tomar naquele lugar vocês, seus filhos. Troca de mensagens que levou ao cancelamento do ato de filiação de Jair Bolsonaro ao PL e terminou com troca de ofensas de ambos os lados. Foi mesmo? Nenhum veículo da imprensa confirma. Nenhum. Zero. E ainda quem se refere ao antagonista se refere como o site. O site. O site. Eles, falando sério mesmo aqui, sem nada, informação de verdade, até já tive a oportunidade de conversar com alguns jornalistas. Ninguém tem o mínimo respeito pelo Diogo Mainardi. Ele consegue, assim, ser odiado pela imprensa de uma forma que é algo sensacional. Assim, a direita e a esquerda se juntam contra os mamateiros, né? E a Paula Marisa pergunta, ou os antas participaram da conversa, ou a fonte deles quer criar intriga? Em qual vocês apostam? Talvez... Eu acho que pode ser na segunda parte. O que eles participaram da conversa, assim, é zero chances. Mas, pra mim, eu tá. Ou na criação de uma narrativa, ou talvez, numa notinha plantada até pelo próprio Valdemar. Quem sabe? Talvez o Valdemar quis plantar uma nota pra gerar alguma confusão, gerar algum desgaste pra Bolsonaro, tentar aumentar o poder dele de barganha e uma possível negociação aí nos próximos dias. Mas beleza. Vamos lá. Só pra gente avançar... Antes de a gente avançar no assunto, só pra comentar sobre o Maynard, ontem o Renato falou o seguinte, ó. Maynard escolheu o vício como meio de vida. Se especializou em praticar o mal, a calúnia e a difamação. Confunde sua existência mal cheirosa com a vida produtiva. Vive do abominável. E agora tem Moro como seu aprendiz de sordidez. Não importa o mal que produz e as mentiras que conta, desde que seu blog ganhe audiência. Milhares podem morrer de fome ou desempregados. Sua função é atacar a pátria e a nação. É um agente da discórdia cujos únicos interesses são lucro e poder. Quando eu terminei de ler isso, eu falei, rapaz, era melhor ter me xingado. Se eu fosse o Diogo Maynard, eu falava, por favor, me xinga. Só me xinga, que eu sou um filho de não sei o quê. Palavras duras, viu. Mas é isso aqui. Isso daqui é o retrato do que se tornou o antagonista e o que é o Diogo Maynard, né. Realmente assim, é a parte mais podre do jornalismo brasileiro. E vamos tentar entender o que aqui está acontecendo. Matéria da Folha de São Paulo. Sim. Bolsonaro põe filiação ao PL em cheque por causa de disputas nos estados. Os problemas que a gente vem comentando nos últimos dias, né. O Diretório Estadual do Pernambuco, Piauí, Bahia, apoiam o Lula, querem apoiar o Lula. São Paulo está apoiando o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória. E fica difícil, né, pô. O candidato da presidência apoiando o Lula. Não dá, né. E aí Bolsonaro fala o seguinte. Abre aspas. O casamento tem que ser perfeito. Se não for 100%, que seja 99. Se até lá nós afinarmos, pode ser. Mas eu acho difícil essa data do dia 22. Tenho conversado com o Valdemar. Estamos em comum acordo que podemos atrasar um pouco esse casamento para que ele não comece sendo muito igual aos outros. Tem que começar com o pé direito. Afirma Bolsonaro, que deu as declarações durante a visita à Dubai Airshow, feira aérea, nominado do Golfo Pérsico. Abre aspas de novo. Nós queremos um projeto de Brasil. O discurso não é apenas o meu. É do presidente do partido também. Temos que estar alinhados. Por exemplo, o discurso meu e do Valdemar, nas questões das pautas conservadoras, nas questões de interesse nacional, na política de relações exteriores, que está indo muito bem, disse o presidente. Isso daqui eu achei muito interessante. Até o momento, em todas as conversas que envolviam o partido, Bolsonaro nunca falou sobre a questão do alinhamento ideológico. Ele sempre falava, precisa de um partido, precisa de um partido que tem estrutura, que a gente possa indicar algumas pessoas. Mas em nenhum momento ele falou sobre isso daqui. Então você vê que, por mais que ainda não estava sendo ventilado, Bolsonaro espera que o partido também encampe esse discurso. Porque é importante. Sabe? Botar as coisas em prática já é difícil. Ainda botar em prática algumas coisas sem nenhum discurso para reforçar, fica mais difícil ainda. Então o partido tem que demonstrar um interesse genuíno, cara, em alinhamento de pautas. Não é assim só ir para o partido. O Valdemar tem que estar ciente disso. Bolsonaro mostrando aí uma preocupação que eu acho que é uma preocupação de todo mundo. Todo mundo. E aí o Estadão traz aqui mais algumas afirmações, mais algumas falas do próprio Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Matéria interessante que é o seguinte. O Bolsonaro reage a alianças regionais e suspende a entrada no PL lá do Valdemar. A filiação só vale depois que eu assinar embaixo. Enquanto não assinar, eu não estou filiado. Disse Bolsonaro neste domingo, durante a visita lá na Dubé, é show. Tenho muita coisa a conversar com o Valdemar. Afinal de contas, não é a minha bandeira que vai ficar isolada no partido dele. Queremos um projeto de Brasil e o discurso não é apenas o meu, mas do presidente do partido também. Nós estamos perfeitamente alinhados. Mais uma vez aqui, só lhe reforçando, né? Há desacordo principalmente sobre quatro estados. Três no Nordeste, que aí teria Piauí, Pernambuco, Bahia e principalmente o estado de São Paulo, né? Além de São Paulo, o Palácio do Planalto vai buscar um nome viável e alinhado para o Palácio dos Bandeirantes. O preferido do presidente é o do ministro da infraestrutura, o Tarsísio. A gente já comentou sobre isso, o próprio Tarsísio não anda muito empolgado em ser governador. É uma campanha muito complicada de ser feita, é uma campanha muito custosa, precisa de uma estrutura grande. Para uma primeira tentativa, não é assim, né? O Tarsísio nunca tentou nenhum cargo anteriormente. Chega assim do nada. Para disputar o, podemos falar, o segundo cargo mais difícil depois da presidência da República. Assim, dentro do executivo, eu acho que o estado de São Paulo é meio complicado. Estado bem complicado, negócio bem custoso. Tem vários grupos. A principal parte da elite econômica brasileira está em São Paulo. E ainda fala o seguinte. A discussão envolve acordos estaduais para nomeação de candidatos a serem lançados por Bolsonaro e pelo PL, além de nomes que o partido venha a apoiar. Bolsonaro não quer dar autonomia total ao partido. Não pode o PL dar essa autonomia para o presidente de um diretor estadual de Pernambuco, para o cara apoiar o PT. Disse daí o Flávio Bolsonaro. Não dá. Flávio diz considerar o desentendimento contornável, mas argumentou que haverá um veto ao PT e partidos de esquerda. É bastante óbvio que o partido para o qual o presidente vá tem esse entendimento vertical da proibição de apoio institucional do partido a qualquer outro de esquerda nos estados. É inegociável. Nosso eleitoral jamais entenderia um diretório do PL em qualquer estado apoiar um candidato do PT. Não dá. Um deputado ou dois individualmente, sem problema. Você vê que o Flávio termina, nem grifei, mas afinal, ele já começa a botar alguns caminhos. Quer fazer isso individualmente? Agora o diretório não. O diretório não. Estou tentando aqui já consturar uma solução. Antes de continuar, só fazer uma fala para vocês. Bolsonaro tem 30 anos de política. Eu acho que o Valdemar, essa faixa aí também, é uma família de políticos. Ambos sabem como é que funciona. Tudo. O Valdemar sabe, já controla um partido há um bom tempo. O Bolsonaro já passou por vários partidos. Os políticos sabem que, independente da pessoa, é muito difícil uma pessoa chegar e querer ter domínio sobre todos os diretórios. Mesmo sendo Bolsonaro. Basicamente um popstar. O que está acontecendo até agora, assim, a gente começou aqui esse namoro, ninguém sabia que tinha alguns diretórios que estavam com esse problema. Então eu acho que ambos os lados estão jogando. É que Bolsonaro foi pego de surpresa, mas Bolsonaro meio que ele disse que vai. Aí gera aquele hype, né, aquela alegria. Aí fala, opa, não vou mais. Aí o Valdemar fica, sabe, morde a sopra. Assim, o Valdemar fica no morde a sopra, aí o Valdemar fica nervoso, fica... Pô, aí está complicado. E vai, não vai. E Bolsonaro vai tentando aí contornar, vai tentando contornar. E o Valdemar, do lado dele também, vem buscando mais e mais espaço. Então naquela briguinha. Uma briguinha de namoro. Pelo menos é o que vem parecendo para mim. Eu não acredito que isso aqui foi descoberto no último dia. Nossa, eu não sabia. Gente, essas negociações, elas começaram em 2020. Lembrem disso. Em dezembro de 2020. Ao longo do ano, pelo menos três vezes o senador Jorginho Melo, que é do PL Santa Catarina, falar com Bolsonaro, falar que o partido estava de portas abertas. Bolsonaro também não é besta. Não é besta. Não é besta. Durante a viagem pelos países árabes, Bolsonaro está mantendo conversas por telefone, compreendendo o PL, o ex-deputado Valdemar, condenado e preso no escândalo do Mensalão. Bolsonaro vai voltar a conversar pessoalmente com Costa Neto ao retomar ao Brasil. Ele diz que deseja ainda tratar sobre posicionamento de Valdemar a respeito das pautas conservadoras, de defesa, relações exteriores e, olha só, manter o padrão dos ministros do atual governo. Porque, obviamente, né? Esse pessoal todo, não só o Valdemar, Marcos Pereira do Republicanos, né? O Republicanos já está no governo, lá na parte social, né? O Ministério da Cidadania, o próprio PP. Todo mundo vai querer uma bocadinha, né? E o Bolsonaro fala, ó, peraí, peraí. Lembrem também que o Valdemar gravou aquele vídeo, né? Pô, o Bolsonaro vai lá e falou, ó, esse vídeo aqui vai ter um preço. E o Bolsonaro, assim, o Valdemar gravou porque estava certo que o Bolsonaro ia. E aí o Flávio entrou e mandou só um salve. Salve, salve aí para o Valdemar. E ficou naquela. Então, aqui, está rolando uma disputinha. A grande questão é que essa negociação partidária, normalmente, ela ocorre em sigilo. E por algum motivo, principalmente porque também é Bolsonaro, isso está acontecendo em público. Esse é o melhor caminho das coisas sem feitas? Aí eu já não sei. Porque tudo que envolve Bolsonaro nunca consegue sair do jeito normal, né? Tradicional. A própria imprensa faz questão de criar o caos pelo meio do caminho. E aí, vejam só. Após filiação adiada, PL intensifica reuniões para definir destino com ou sem Bolsonaro. Aí aqui já começam, né, as jogadas do Valdemar para tentar colocar pressão em Bolsonaro. Não, vamos aqui, vamos fazer a reunião, vamos chamar a galera. Não dá para ficar esperando o Bolsonaro. Não dá? Tem certeza? Valdemar? O Valdemar não é besta. Ele sabe, assim, por um lado, é difícil entregar tudo que Bolsonaro quer. Mas, por outro lado, ter Bolsonaro no partido, ainda que Bolsonaro nem vença, meu amigo, ele tenha mais pura certeza que o partido vai crescer. Ele tenha mais pura certeza que o partido vai crescer, vai ter uma grande bancada. E com isso, quanto maior a bancada, maiores serão as comissões durante a Câmara, que pode colocar a mão, aumentando, inclusive, o poder do partido. Então, fora o fundo partidário, fundo eleitoral. Então, também não vem assim, não, de, sabe, abrindo demais as asinhas, que também tem a perder. Tem todo mundo aí, coisas para ganhar e perder. Mas, enfim, a cúpula do PL planeja fazer uma série de reuniões formais e informais para ajustar um acordo que ainda permita a filiação de Bolsonaro. Poucas horas depois de adiar o evento de filiação do chefe do executivo, o presidente do partido, o Valdemar, ligou para membros da legenda para chamar para um jantar na sua casa, em Mogi das Cruzes, neste domingo. Está previsto, ainda, um evento na próxima quarta, dia 17, com a participação de integrantes da Executiva Nacional e das bancadas na Câmara e do Senado da Sigla. Esse encontro já estava marcado antes da decisão de adiar a filiação de Bolsonaro. As duas reuniões vão preceder a conversa que Bolsonaro deve ter com o Valdemar ao longo da semana, quando ele voltar de Dubai. E aí você vê, ó, o deputado José Rocha, e o interessante aqui é que você vê que é o da Bahia, da Bahia, o estado onde tem os problemas que precisam ser contornados, o José Rocha fala o seguinte, ele declarou que o Valdemar pediu a Bolsonaro um tempo para administrar a questão. Não, a gente vai tentar resolver. Olha, o cara da Bahia falou, não, vamos tentar resolver. A expectativa é que um acordo só seja debatido a partir de quinta-feira, dia 18, quando Bolsonaro volta ao país. Quando ele voltar ao Brasil, é que Valdemar vai sentar com o presidente para poder administrar essa questão lá em São Paulo, disse o Rocha. O parlamentar avaliou que é natural que todo candidato a presidente tenha São Paulo como foco principal. Mesmo que o acordo esteja indefinido, ainda haver chances de manter a filiação de Bolsonaro. Política é conversa, as partes têm que cederem, nada que venha a inviabilizar essa formatação que está já acertada. O deputado aqui em tese, o diretório do estado que tem resistências à entrada de Bolsonaro. Calma. Tem muita conversa a rolar nos próximos dias. Ah, isso é essa matéria aqui. Estava conversando comigo o meu, E eu achei que isso aqui é a barrigadinha, viu? Uma barrigada. Para tentar colocar pressão agora contrária a Bolsonaro e o Valdemar tentar mandar Bolsonaro baixar a bola. Não, vem cá e tentar puxar um acordo mais fácil para ele fazer. Segundo o Guilherme Amado, mestre nas narrativas, Valdemar liberará a PL em votações se Bolsonaro recuar de filiação. Valdemar está decidido a liberar a bancada do PL para votar a favor ou contra do governo na Câmara, caso Bolsonaro decida recuar. A avaliação é que, se o presidente decidir não seguir com o PL, será uma quebra de palavra. Não que o PL vai deixar o governo, mas não terá mais compromisso de lealdade na Câmara. O PL é o maior partido do Centrão na Câmara com 43 deputados. Você vê que é típica a matéria para botar uma pressão. Ó Bolsonaro, a gente não vai mais apoiar. Mas fica bem complicado, né? Peraí, como é que você quer continuar no governo? Como é que você quer ter o ministério que lida com a articulação política, que é a SEGOV, a Secretaria de Governo, que é a Flávia Arruda, e você não quer se lear ao governo? Faz nem sentido. Faz nem sentido. A única coisa interessante mesmo aqui, além da narrativa, é você ver o seguinte, será uma quebra de palavra. Será uma quebra de palavra. O amado, quando eu coloquei aqui, vai quebrar a palavra. Mas será que Bolsonaro realmente deu essa palavra? Que está indo, que há certeza, que pode bater o martelo? Tá naquele vai, não vai, vai, não vai. Mas independente disso, a gente sempre vem comentando. Dentro da política, política mesmo, os políticos, esses que se destacam um pouco mais, o grande capital do político é prometer e entregar. E, obviamente, se envolve ter palavra. Fala, não, eu consigo isso pra você. Consigo 10 votos, 20 votos, cento e tantos votos pra provar uma PEC, uma PL. Consegue? Consigo. Chega no dia, ele consegue. Compre com a palavra. Vai ter 320 votos. Tem eleição, bate 323. Tem palavra. Isso é o capital político. Então, esse pessoal se baseia muito nisso. E, em tese, tem aí a palavra do Valdemar sobre o estado de São Paulo, né? A gente chega lá. Mesmo em lua de mel, Valdemar tem indicação barrada para o Banco do Nordeste. É o gato e rato. Tu não vai ser leal comigo? Beleza. Ó, sabe o Banco do Nordeste? Porque o Banco do... Não é que o Bolsonaro tá dando. O Banco do Nordeste já estava sobre o guarda-chuva do PL. E aí mudou lá, porque tinha umas coisas esquisitas. Até que envolveu o PT, né? Uma ONG lá, que tava com financiamento. Ih, rapaz, suspeita esse negócio aí. Aí tem o novo, ó. Ainda posso barrar. Então, por mais que Valdemar tenha um partido, o Bolsonaro precisa de um partido, por mais que tem uma bancada grande, que também ajuda na votação, o Bolsonaro tem a popularidade, tem os votos, tem a possibilidade de indicação, cargos no governo. Então não é assim, sabe? Ah, calma, Valdemar. Calma, relaxa, relaxa. E Valdemar também vai tentar falar mesmo com o Bolsonaro, né? Bolsonaro, relaxa aí também. Todo mundo aqui vai ter que ceder alguma coisa. Mas, obviamente, eu acho que como o Flávio falou e o Bolsonaro falou, tem algumas coisas que são inegociáveis. Não tem como um diretório estadual apoiar o PT, apoiar o Lula. Cara, não dá. Não dá. Vai ter que resolver isso daí. Aí você vê, o casamento de Bolsonaro com o Valdemar foi instalado na terça-feira. Mas o Lá de Mel não começou as mil maravilhas. Na quarta, Ricardo Pinheiro, o nome indicado pelo Valdemar para a presidência do Banco do Nordeste, foi vetado pelo governo. Qual o motivo? Não cumpriu a exigência legal de ter participado por dois anos da gestão de alguma instituição financeira. Simples assim, né? O governo tem que seguir o mínimo. Cara, não dá. Não dá. E aí que é interessante também, né? Que fala, ai, o Centrão, o Centrão, o Centrão. Mesmo você ver, indicação do Centrão, o governo preza pelo mínimo. Cara, beleza. O cara tem experiência no que ele está fazendo? Ele tem cargo de gestão em alguma instituição financeira para você estar botando esse cargo? Ou é só teu amigo? Cara, é teu amigo? Então não vai. Não vai. O governo segue a linha, né, de critérios técnicos. Ainda segue a linha. Mesmo sendo o Ministério, né, daqui, ó. E aí, veja só. Matéria também bem interessante. Acordo para apoio do PL a Rodrigo Garcia em São Paulo terá de ser rediscutido. Desculpa, desculpa. Discutido. E o Valdemar? Eita. Valdemar vai quebrar a palavra? O que é que está acontecendo? O apoio do PL a Rodrigo Garcia poderá ser revisto e viabilizar a entrada de Bolsonaro. Valdemar disse, por meio de sua assessoria, que o acordo foi firmado pelos deputados da sigla e que ele tem que honrá-lo. Mas, mas, que os próprios parlamentares já questionam a viabilidade eleitoral de Garcia. Ah, ah, eu acho que eu falei no vídeo de ontem, minha memória não está muito boa esses dias, estou comendo muito queijo. Eu nem estou comendo queijo, viu? Estou duro para comer uma pizza esses dias. Nós, todo dia, eu falo, vou comer uma pizza hoje aí. Ah lá, já tem comida em casa, vai gastar dinheiro. Não, como que está na dispensa? Eu acho que eu falei, se eu não falei, eu falei em algum lugar, eu falei no Spaces, eu conversei com algum amigo, mas é o seguinte, se eu não falei, eu falo agora. Eu acho que, na verdade, eu acho que eu falei que em São Paulo não é assim. deixa de apoiar. O PL quer apoiar alguém e quer estar com o time vencedor. Para isso daí avançar, Bolsonaro tem que indicar, teria que indicar algum nome para pelo menos falar assim, pô cara, vale a pena apoiar esse nome aqui. Nada nada é um cara que vai ter força, vai bater nada nada, sei lá, 15, 20%, ainda que não vá para o segundo turno, desculpa, isso, não vá para o segundo turno, tem uma quantidade de votos boas para chegar assim no segundo turno e sentar para apoiar algum dos dois candidatos. que irão para o segundo turno de São Paulo, caso não vá, caso Bolsonaro fale, porque ainda pode pensar, pô, vou te dar meu apoio aqui uns 15% de votos para tu me dar um espaço aqui dentro do governo e tudo mais, aí se conversa ou então ter alguém que o PL consiga indicar um vice e tudo mais apresentando algumas coisas o pessoal está disposto a conversar. E aí você vê, deputados questionam a viabilidade eleitoral de Garcia. Está acontecendo neste exato momento outro evento que vale muito a pena prestar atenção. as prévias do PSDB. Se o Dória não vencer as prévias, se o Dória não for candidato, vem o Eduardo Leite, então o Rodrigo Garcia ainda vai ficar ainda mais fraco. Ainda mais fraco. E aí? Como é que faz? Como é que deixa de fazer? Então tem várias coisas acontecendo neste exato momento. Talvez a filiação de Bolsonaro caia no final de dezembro, depois das prévias do PSDB. Mas o pessoal está aberto a discutir com a questão viabilidade eleitoral. Não só do Garcia, mas do cara que Bolsonaro também tem chance de indicar. Tudo é conversável. Se vai conseguir o acordo sensacional que ele vai falar meu Deus, é a melhor dos mundos? Não sei. Mas uma coisa, eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que está todo mundo vendo pelas próprias falas de Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro é que ninguém está indo a cegas. Não é nenhuma decisão de impulso que nada está sendo levado em conta. Ninguém está se preocupando com o passado do Valdemar, quem é o Valdemar, quem são as pessoas que já estão no partido do Valdemar. É uma decisão que vem se mostrando, que vem sendo tomada de forma calma, que envolve vários meses de conversa. E por fim, todo acordo entra no seu momento de discussão e este momento está chegando. Afirmou lá o Valdemar sobre a questão do Rodrigo Garcia. E aí, saindo um pouco desse tema, mas a próxima matéria ainda é sobre o tema, a gente fala um pouco de candidatos de Bolsonaro. Ontem eu recebi esse comentário aqui, eu bati uma foto, não botei o nome da pessoa, não por nada para, sei lá, não botei o nome da pessoa, foi uma tia do Zap, uma tia que me mandou, falou o seguinte, gostaria de uma live sua só com as candidaturas dos apoiadores do governo, do início ao fim e no YouTube. Não consigo assistir toda a sua live, fico frustrado esperando você dar as informações porque eu estou louca para saber e ninguém fala. Por favor, eu suplico, preciso conhecimento para saber em quem voltar para ajudar Bolsonaro. Pessoal, a gente está em novembro, novembro, não saberemos os candidatos, possivelmente até abril, na melhor das hipóteses, a gente vai saber em abril, muita coisa vai acontecer até abril, não é que ninguém quer dar informação, o cenário está muito aberto. O próprio Tarciso, o Tarciso já foi colocado como governador de São Paulo, senador de São Paulo, senador para o Goiás, senador pelo Mato Grosso, senador pelo Alagoas, é um nome que tem capilaridade nacional, não dá para bater o martelo. O nosso papel, pelo menos como eu vejo, de pessoas comuns, somos pessoas comuns, eu tenho um pouco mais de engajamento do que outras pessoas, faço um trabalho de jornalismo, mas eu vejo que o nosso papel é ter informação sobre tudo, não só sobre candidatos. Votar é o fim da linha. Votar é aquela coisa que a gente faz a cada dois anos. É o fim da linha. A gente passa dois anos nessa batalha para tentar mostrar que as nossas ideias, os nossos princípios vão nortear, vão direcionar o Brasil para um lugar melhor. E quanto mais informações a gente tem sobre diversos assuntos, a gente pode mostrar para mais e mais pessoas. É o trabalho de formiguinha. É o nosso principal trabalho. E no meio tempo, quando a gente consegue, a gente tenta emplacar uma pautazinha aqui, uma pautazinha acolá, criar umas confusões para a esquerda ali, umas confusões para a esquerda acolá, tipo um Carlos Gabas, tentar ajudar o governo, aprovar lá o PNLD, sabe? Vem com o Renan saber de tudo na CPI. Só pegando um exemplo aqui que a gente no canal a gente foi junto que é o confusão. Calma. Até chegar lá vai levar muito tempo. E olha só. Quem está lá com o Bolsonaro em Dubai? O Zema está lá e jantou com o Bolsonaro. Eu acho que em Minas Gerais o Zema vai ser o candidato de Bolsonaro. Mesmo sendo do Partido Novo, talvez o Zema tenha mudado de partido. Eu acho que vai acabar sendo o candidato de Bolsonaro. Vem forte, vem para a reeleição, lançar um candidato contra o Zema para dividir votos. Pode ter mesmo parte do eleitorado. Tem muita gente que vota o seguinte, pô, beleza, não cai a direita, mas o Zema já está aí, a gente meio que já conhece. Olhando para o Brasil como um todo, comparado, principalmente, sei lá, comparar com Dória, foi bem melhor, mas não é nenhum santo. Ontem mesmo eu estava ouvindo que o senhor Zema, a família dele, é dona de rede de pós-de-combustível, tem loja disso, loja daquilo. Quando você olha, parece que durante a pandemia as lojas do grupo Zema não sofreram tanto, mas ainda assim, eu acho que deve vir como um dos candidatos que o Bolsonaro deve apoiar, mesmo não sendo um bolsonarista, direita, o Zema é um liberal clássico, Partido Novo. Outro aí que deve ser candidato, são os últimos dias aí, agente da BIM, dão como certa a candidatura do Ramagem, dão como certa, mas o Ramagem diz que só vai decidir lá para março, só vai decidir lá para março, ninguém sabe qual estado vai sair, pode ser que saia. Salma Terra no Globo também, possíveis candidatos, eu já tinha ouvido falar por alto, Mário Frias, será como candidato de São Paulo, Mário Frias também é do Rio de Janeiro, teria que mudar o domicílio eleitoral dele, mas eu também ouvi essa conversa, tudo em aberto, também disse que o André Porciúncula deve sair como candidato a deputado federal, nosso secretário, lá da Ruanê, disse que é pela Bahia, também já ouvi que pode sair pelo mesmo estado, que o Mário sair, os dois saindo juntos assim, que sabe até, não sei, acho que o André só sairia como federal, aí, várias coisas acontecendo, pode vir a ser candidato também, outro que deve ser candidato, Luciano Hang, colocou lá um vídeo que Bolsonaro fala que o Hang pode ser candidato, tudo mais, é o Hang Dissel, compartilho com vocês a mensagem do presidente Jair Bolsonaro, a política é base de tudo e todos os brasileiros devem participar, tenho certeza que se tivéssemos mais pessoas engajadas, teríamos uma nação ainda melhor, lembre-se, o Brasil que queremos só depende de nós, falou como candidato, hein, candidato, e o nome que a gente vê, vem apoiando o governo já tem um certo tempo, o Santa Catarina tem o Jorginho Mello, vai ser agora como governador, apoia o governo, eu não sei quais são os outros senadores por Santa Catarina, eu não acho que o Luciano Hang é uma pessoa com experiência dentro da política, mas é um gestor, experiente, sabe lidar com pessoas, vai ser um político bom ou não, não sabemos, e vamos olhar quais serão as opções, mas, volto a falar, já falamos esses dias, a direita tem que focar em nomes que não só sejam de direita, mas que também a gente veja que tem, assim, já uma certa experiência, ainda que não seja de política, mas de gestão, de lidar com pessoas, com burocracia, conhecimento jurídico, alguma coisa que possa vir a somar na vida, na atividade parlamentar, futuro político de Ricardo Salles, candidato, o Ricardo Salles é candidato, esse eu não tenho nem dúvida, e diz que vai para onde Bolsonaro for, se for para o PL, vai para o PL, e vai ser candidato deputado federal para o São Paulo, para mim esse daqui pode bater o martelo, para mim não tem nem o que duvidar, Onix decide sair da União Brasil e acompanhará Bolsonaro no PL, para mim isso aqui também está certo, vem pelo PL e vem como candidato a governador pelo Rio Grande do Sul, pelo menos o que vem falando na imprensa, escutei também falar nos bastidores, acho que sim, o Onix será candidato a governador, essa matéria é interessante, culpa do PSL tenta evitar saída de alguns deputados bolsonaristas, nossos deputados bolsonaristas, eles podem receber muitos votos, então eles têm que também entender o peso e a responsabilidade que eles têm e trabalhar não só para eles, mas para eleger mais pessoas, em 2018, no passado, Eduardo Bolsonaro teve mais de um milhão de votos, quantos deputados Eduardo não elegeu, isso aqui é importantíssimo, tem que ir, tem que se preocupar com o partido como um todo, nossos deputados que já estão aí, que já passaram do primeiro mandato, vem para a reeleição, agora tem que vir para trabalhar, o dobro, passaram quatro anos, tem muita gente ainda que está devagar, tem que pegar atração e agora tem que começar realmente a fazer política, pensar a longo prazo, montar um partido forte, um estado, um diretor estadual forte, nessa semana, dirigentes da legenda procuraram alguns parlamentares que são aliados do presidente para pedir que não saiam do PSL, deputados que embora tenham ficado lá de Bolsonaro, também não brigaram com o Bivá, tem vários, quantos mais deputados federais, um partido elege, maior será a fatia do fundo partidário e do tempo de TV que ele terá direito, uma bancada robusta, também aumenta o poder de barganha política das siglas, a gente vem falando disso daí, há um bom tempo. Sai dessa matéria aqui, eu achei muito interessante mesmo, olha só, Ciro Nogueira, o ministro sem tropa, Ciro completou 100 dias na frente da Casa Civil, eu acho assim que está muito a desejar, principalmente com o trato com o Senado, ele entra para tentar distensionar as relações no Senado e o Pacheco está um engavetador oficial da República, ele diz, né, sobreviveu às artilharias dos militares que estão aquartelados do Planalto e eram contrários à ida do Ciro ao cargo, mas para a angústia dos líderes do PP, não conseguiu emplacar apaniguados na estrutura da Casa Civil. Como Bastendou informou à época da nomeação de Ciro, os militares dificultariam a vida do chefe do PP, cumpriram a promessa, bloquearam a indicação de pessoas de confiança do senador. Nem mesmo Gilberto Otch, que deveria ser o número 2 de Ciro, foi aceito pelo Planalto, os militares mantiveram a Secretaria Executiva da pasta. Ciro é ministro sem tropa aqui, não manda em nada, só aparece em foto. Diz o general que brigou para a política e está encarregado de fiscalizar o senador. Sabe o que eu achei interessante? É uma coisa que a gente já falou aqui também várias vezes. Entender que a política e principalmente o governo Bolsonaro também, ele é composto por várias forças. Tem o apoio do Centrão, tem o apoio dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos como um todo. Tem o apoio dos militares, tem o apoio dos conservadores, tem o apoio de diversos grupos. Então, se os tais ditos conservadores que na boa... Eu estou começando a tomar um acerto ranço dessa palavra conservador, algumas coisas que eu estou vendo nas redes sociais acontecer, mas enfim, conservadores para eu entender que são apenas um e tentar buscar uma posição mais só. Ah, esse aqui que o governo passou todo mundo, os milicos não guardam a gente. O Centrão parece que também não guardam muito os milicos, nem os milicos do Centrão e os militares estão conseguindo até certo ponto controlar. Parece que os militares... Os militares também são uma organização relativamente política no sentido que existe uma hierarquia, existe um respeito, existe essa questão de gestão, tem uma certa expertise, muitas da direita são várias pessoas comuns, profissionais liberais que tentam entrar no governo, trazer algum conhecimento, conhecimento intelectual e tudo mais, mas não tem esse mesmo jogo de cintura. você vê, vem conseguindo realmente firmar um espaço dentro do governo Bolsonaro. Entrou ano, saiu ano, estamos chegando no quarto ano de governo e os militares conseguiram se manter lá ainda comandando algumas coisas e avançando com algumas coisas, algumas pautas do interesse deles. E aí o caso do Daniel Silveira, gente. Isso aqui acho que deixou todo mundo extremamente chateado ontem, né? Que a gente se pergunta, putz, cara, ele deu entrevista para a Jovem Pan. Sendo sincero, eu não estou tão surpreso. Vou até mostrar um áudio meu de dois dias atrás. Moraes manda a deputada Daniel Silveira explicar a entrevista e o ameaça de prisão novamente. Neste domingo, o ministro deu nova decisão determinando que o Silveira preste esclarecimentos em 24 horas sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas mediante participação de entrevista amplamente divulgada por meio de redes sociais sob pena de restabelecimento imediato da prisão. Sim, pode ser preso hoje. Na manhã, nesta manhã, no caso ontem, a filha do embargante, Daniel Silveira, questionou o pai se ela poderia publicar uma foto sua com o mesmo em razão da decisão. Questionada esta defesa não soube responder em razão da falta de clareza no ato decisório gerando obscuridade e premente omissão do juízo. Estrecho do recurso apresentado na quinta questionando ainda qualquer pessoa do Brasil se publicar uma foto em notação do deputado do federal Daniel Silveira em redes sociais será interpretado como descumprimento das medidas cautelares impostas? A decisão está aqui. Camila Abitocilar aqui é um print do próprio site lá do STF determina a imposição de nova medida cautelar proíbe o Daniel de dar entrevista em quase todos os locais não pode dar entrevista a não ser que tenha prévia autorização judicial. E aí eu quero mostrar um áudio de uns dias atrás olha isso aqui eu achei muito boa a entrevista do Daniel gostei de várias coisas que ele falou algumas coisas podia talvez ser melhor eu sou um pouco chato sobre isso vocês sabem alguns pontos eu acho que o Daniel ele não precisava ter mencionado eu sou adepto daquela coisa que dá pra passar mensagem sem falar algumas coisas entendo o que ele pode estar falando pra o público dele pros eleitores dele que as pessoas já esperam algumas coisas mas por exemplo eu não falaria fazer aquela piadinha do amigo do amigo eu não acho que tem necessidade ainda mais nesse momento que ele tá proibido de várias coisas e tudo mais e o resto beleza bacana acho que fez várias defesas muito boas quando ele fala da lei de segurança nacional por exemplo falou de forma muito boa muito clara sem usar de ironia sem ficar fazendo piadinha botou a coisa assim bem claro eu sou um utilizador por exemplo um amigo do amigo só pra dar um exemplo e por que eu digo isso? por que eu digo isso? vejam só por que eu digo isso? ah mas isso não é liberdade blá 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 pessoal vocês sabem o país que a gente está vivendo vocês sabem as coisas que estão acontecendo neste país chamado Brasil a imprensa eu trouxe a matéria do globo mas tem jornal que já tá falando Daniel aí atacou a corte Daniel atacou a corte o amigo do amigo e eu nem ouso terminar a frase eu nem ouso terminar a frase quando teve essa coisa eu lembro eu fui no Spaces conversei com o pessoal falei em vídeo aí o pessoal falou ah mas mas Daniel tem que falar pro público dele não sei o que o pessoal espera que ele fale isso mas eu falo gente olha tudo que aconteceu na vida dele é injusto eu sei que é injusto mas olha o que está acontecendo no Brasil gente não dá eles já falaram olha o que está acontecendo se o Daniel for preso de novo já pensou mais uma vez eu falo a direita pelo menos eu pratico isso acho que tem que colocar um pouquinho o pé no chão respirar falar infelizmente infelizmente as coisas que estão acontecendo não permitem que a gente se expresse da forma que a gente quer sobre todos os assuntos é injusto é injusto não devia ser assim não devia ser assim mas é o que está acontecendo é o que está acontecendo neste momento o Daniel ele entrou com o recurso espera o recurso espera ver o que vai falar o questionamento até pode ir até onde ele não pode quando eu falo essas coisas pessoal não é porque eu sou um covarde não é porque eu não quero isso daqui aquilo outro não gente é exatamente pelo que está acontecendo eu já falei estar certo é muito bom é extremamente importante mas eu não quero apenas estar certo eu quero estar certo eu quero vencer não quero ter derrotas acumular derrotas tem coisas que não precisam a maior parte do tempo ser ditas e só para mostrar aqui para vocês como como tem gente podre coração podre no Brasil o Leandro Rújo fala censura a prévia do bem Alexandre de Moraes proíbe Daniel Silveira de dar entrevistas que foi essa de uma decisão aí vem uma apoiadora do Sérgio Moro apoiadora mesmo tá com foda de capa Regina Bruno aqui o símbolozinho do Moro esse pessoal esse sei lá esse brasão que também todo mundo do Moro usa esse trevo é do pessoal do MBL é uma parte do tempo terceira via logo que foi solto já começou a criar polêmica coloca de novo na cela esse é o tipo de liberdade que Sérgio Moro defende sem brincadeira nenhuma vocês acho que já estão percebendo isso daí quando o Moro fez aquele discurso falando da imprensa que ninguém mais vai desrespeitar a imprensa a gente sabe que imprensa que ele está falando para ele ninguém da direita faz parte da imprensa no máximo é um blogueiro e o Renato fez a questão aqui que o Moro com certeza jamais vai responder o Moro já apoiou a quebra de sigilo dos celulares do Adélio ou ele prefere não melindrar alguém cujo apoio é importante durante o caso do Banestado a gente já comentou essa semana Moro chegou a basicamente quebrar pedir assim não quebrar um sigilo é um certo sigilo mas assim quer criar passagem dos advogados no certo caso não mostra todas as passagens quero saber o advogado está indo deixando de ir quando é o Moro ele faz tudo passar por ele todo mundo agora para saber um dos casos mais emblemáticos do Brasil que realmente definiram o futuro do país podiam colocar a esquerda no poder aí Moro está caladinho 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 está caladinho ele continua aí vem ontem nas redes sociais dessa mitadinha lacradinha como destaca Felipe Moura Brasil vivemos tempos de atraso corrupção e patrimonialismo como consequências as reformas necessárias nunca ocorrem o combustível está caro e a comida e emprego faltam quando vai chegar o futuro do país do futuro uau lacrou o André fala o truque retórico é falar de corrupção em abstrato mesmo estando num governo sem um único caso de corrupção o truque retórico é falar sobre inflação sendo um dos grandes responsáveis por ter viabilizado a criminosa política de destruição da economia e violação das liberdades o do fique em casa e outra coisa interessante ele vê ele destacar o Felipe Moura Brasil o cara que fez a matéria dos blogueiros de crachá que foi o gatilho final que faltava foi puxar o gatilho só faltava puxar o gatilho para entregar a cabeça de inúmeras pessoas para ser premida as fake news parabéns Sérgio Moro parabéns e aí olha só enquanto a gente já está na situação difícil a cada dia é mais difícil para falar sobre diversos temas a esquerda não para e a esquerda tem apoio de toda a imprensa a Internacional Progressista lançará observatório para monitorar instituições no Brasil e na Hungria projeto é uma resposta aos ataques à democracia em todo o mundo desorganização ele vai lançar hoje na segunda-feira um observatório para monitorar instituições e o processo eleitoral em países como Colômbia Hungria e Brasil segundo a organização o projeto é uma resposta aos ataques à democracia em todo o mundo o lançamento conta com o endosso de figuras políticas de diversos países como Don Chomsky aquele que o Felipe Neto adora Rafael Correa esquerda Flore de São Paulo aquele nome eu não sei mas deve-se da Hungria Gil Lam Long Celso Amorim o Haddad Haddad Jeremy Corbyn Aruna Roy Aida Garcia Naranjo e Andrés Arauz o observatório atuará em diversas frentes desde a organização de delegações em cada país até a construção de uma rede global para combater a desinformação e a realização de pedidos de investigação em caso de interferência ilícita no processo democrático de Narendra Narendra Modi na Índia a J. Bolsonaro no Brasil líderes autoritários estão se organizando para capturar os tribunais criminalizar a oposição e fraudar as regras para se manter no poder é impressão minha ou está acontecendo exatamente o oposto o oposto são os apoiadores do presidente que estão sendo criminalizados Bolsonaro sequer consegue colocar a sabatina do Mendonça para avançar que o Alcolumbre sentou em cima está desarticulando cada vez mais também o grupo que apoia o governo é tudo o oposto é só narrativa as organizações que afirmam defender a afirmam que defendem a democracia são inadequadas para enfrentar essa crise global olha isso aqui na verdade grupos como a OEA participaram de ataques a instituições democráticas em países como Haiti e a Bolívia porque a OEA foi lá o que está acontecendo aqui é ditadura amigo a esquerda está burlando a regra aí óbvio que a Internacional Progressista vai falar que não que a OEA que está errada aí vai ter acho que ele não colocou aqui Nicarágua porque Nicarágua foi ridículo e Nicarágua foi ridículo não tem nem como defender mas se fosse só um pouquinho menos pior eles colocavam a Nicarágua aqui então Cuba está interferindo em Cuba e nesse mesmo âmbito o ministro Luiz Roberto Barroso vai a Harvard debater com o autor de como as democracias morrem segunda vez só em novembro segunda vez só nesse mês a conversa terá como mote o crescimento do populismo e caminhos para a manutenção da estabilidade democrática sobre nações sob constante ameaça tradução as coisas que precisamos fazer para manter tudo como está temos que manter a democracia do jeito que ela está hoje né o Brasil mesmo é super democrático a democracia brasileira é tem espaço para todos menos para o povo tem espaço para todo mundo menos para o povo e quem estava em uma live ontem foi o José de Seu está bem pequenininho aqui eu não trouxe a foto maior ele aqui circulei está de férias em Santa Catarina gente amanhã no caso hoje vai ter manifestação do povo contra o regime autoritário comunista de Cuba e o José de Seu está com a live com os cubanos eu não sei como explicar isso aqui para mostrar a gravidade que o José de Seu José de Seu um líder do petismo da esquerda brasileira está apoiando o regime cubano impedindo da população de se libertar e a imprensa trata esse cara como um grande democrata declaração de amor para Cuba como o Fernando Coutinho falou aí você vê hoje os cubanos planejam as ruas para pedir liberdade o regime vai fechar o cerco para atrapalhar a cobertura a live de hoje que teve uma duração de 6 horas e 39 minutos é uma prévia do discurso que está por vir como sempre Cuba vai apresentar-se como vítima dos golpes americanos e aí ele colocou um vinho de baixo vários carrinhos de polícia já passando com o giroflexo ligado para a população ficar ligeira não vem protestar que se vim vai tomar o regime cubano já mandou o aparato de repressão para as ruas as cenas abaixo já foram captadas hoje em las tunas a intenção da ditadura é intimidar as pessoas antes que elas saiam para as manifestações de amanhã e é isso que o PT apoia outra coisa que o PT apoia e vale de reflexão para 2022 é que aconteceu na Argentina agora finalmente os Kirchner à esquerda vem regredindo vem perdendo espaço olha o caos que a Argentina está vivendo tem muita gente que adora falar Bolsonaro vai repetir a mesma coisa que o Macri fez vai perder cara não milita nas redes sociais para eleger o Lula está feio a crítica a crítica construtiva é passar o dia inteiro só criticando o governo essa é a crítica construtiva não faz nem um postezinho para falar olha o que o Lula está fazendo ali nada é o dia inteiro só botando o dedo na cara vocês vão eleger vocês querem eleger o Lula tem uma parte aí da direita que é eleger o Lula mas você vê perderam e agora tem minoria no Senado inclusive não tem nem coro suficiente para eles mesmo iniciarem a votação sem precisar de apoio de alguma parte do Senado vem voltando eu espero que o Brasil não tenha que conhecer a esquerda para falar é realmente a gente estava reclamando demais de Bolsonaro do governo vamos voltar a nos engajar nas redes sociais lembrar que o maior problema é o Lula é o Lula pelo menos é como eu vejo não contem comigo para eleger o Lula já que estava falando a lei de pautas de esquerda internacional progressista estamos falando aqui de Cuba esquerda e tudo mais olha isso daqui McDonald's é atuado por falta de banheiros separados por sexo em Bauru banheiro para todo mundo irmão não dá certo não dá certo não dá certo o André diz nenhuma mulher deve ser obrigada a dividir o banheiro com o homem na boa espero que a multa seja pesada todo está ruim todo está ruim outra coisa que a gente sabe que a esquerda vem tentando emplacar é você comer menos carne você está comendo muita carne e dê a chance você vai comer uma baratinha um grilozinho sei lá uma larvinha continente já vende produtos alimentares à base de insetos legal snacks barras proteicas farinha do Portugal Bugs isso aqui é em Portugal os snacks tasty mealworms são insetos desidratados temporados com pimenta cayenne ou sal marinho já as barras proteicas são elaboradas a partir de ingredientes 100% naturais e tem os seguintes sabores disponíveis chocolate amêndoa figo laranja maçã e canela manteiga de amendoim mel já assistiu Chaves quando Chaves resolve abrir a barraquinha do suco aí ele fala eu quero suco de tamarindo ele fala você quer o suco de limão que tem gosto de tamarindo o de tamarindo que tem gosto de morango ou de morango que tem gosto de limão é tipo isso ah eu quero o o sei lá chocolate com amêndoa então você quer a baratinha com chocolate do amêndoa ou você quer o grilo de laranja e maçã ou você quer o sei lá a larvinha de manteiga de amendoim com mel tá tudo errado tá tudo tá 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 bom liberdade pra cada um fazer o que quiser só espero que que é assim né eu acho que eu só espero que não tentem empurrar força a essa moda compre quem queira compre quem queira olha só a matéria que saiu olha como é essa esquerda né temos que salvar o planeta terra corte de impostos sobre o diesel prejudica meta climática o que é que tem a ver você cortar o imposto com a meta climática eu não sei mas vamos ver o que os especialistas dizem essa é uma das conclusões de um relatório do banco de investimentos UBS em parceria com o banco do Brasil lá vem aqueles pareceres né a galerinha do SG parece contra intuitivo que à medida que o mundo busca aumentar a participação das energias renováveis as medidas populistas no Brasil vão na direção oposta para Luiz Carvalho analista do banco UBS para desencorajar o consumo pelas questões das emissões é necessário que o preço seja alto realmente e não faz sentido quem defende o meio ambiente defender que o governo tenha subsídios para controlar o preço do combustível o diesel tem que ser caro mesmo para que as pessoas parem de utilizá-lo e vai usar o que vai usar o que hein vai usar o que vai fazer entrega de bicicleta é vai usar o Brasil de bicicleta meu Deus do céu esse povo tem raiva de pobre só pode caminhão é diesel não tem eu desconheço né talvez tenha os elétricos lá nos Estados Unidos no Brasil não tem você vai aumentar o imposto vai aumentar o preço da comida banqueiro realmente não tem nenhum amor e apreço é o tipo de coisa que esse pessoal está planejando é melhor salvar o planeta sem sombra de dúvida imposto do povo a sociedade precisa saber que tem um custo tem um custo e o custo é o seu bolso veja como são as coisas é depois não entende porque o ICMS não baixa é isso aqui que o Pacheco defende o Pacheco está lá na COP26 parabéns Rodrigo Pacheco parabéns Rodrigo Pacheco olha outro exemplo aí né de interferência do setor privado interferência do bem porque o BR do mar incomoda alguns empresários que possuem muita força política tem verdadeira aversão a concorrência pois isso irá revelar sua ineficiência e incompetência consequentemente perda de mercado essa é a raiz dos problemas da falta de desenvolvimento de ferrovias hidrovias e cabotagem no Brasil aí o Diogo Piloni que é secretário aí lá da Infra fala o seguinte recentemente em artigo publicado no Estadão a logística Brasil usou uma série de argumentos grosseiros direcionados ao Ministério da Infraestrutura tentando imputar uma maneira de agir inadequada sem no entanto apresentar qualquer fato que comprove a ilação o texto insultuoso da logística Brasil revela o quanto o BR do mar afeta os seus interesses dois de seus três diretores são gestores de uma empresa de navegação que não quer alteração nas regras atuais é importante esclarecer porque abrir a competição é algo que incomoda tanto dizem que o mal calmo não faz bom marinheiro recomendamos que as empresas se preparem para as ondas que serão trazidas com o futuro aumento da concorrência o Brasil já está preparado para o salto em competitividade e queda do preço sabe que é para o povo ver se tem uma alegria no final do mês e sobra um pouquinho mais de dinheiro não vou comentar sobre isso aqui não que envolve pandemia porque eu quero comentar umas coisinhas boas do governo com 19 votos de 24 possíveis o brasileiro Rodrigo sobrenome difícil foi eleito juiz da corte interamericana de direitos humanos o resultado demonstra além das qualidades do candidato o reconhecimento da excelente política externa do governo Bolsonaro na pessoa do ministro das relações exteriores Carlos França gente aqui são votos do país inteiro tinha anos décadas que o Brasil não emplacava ninguém para essa corte conseguiu emplacar com 19 de 24 votos aí o Brasil uma párea o Brasil uma párea acho que o ministro Carlos continua entregando resultados abração aí para quem fala que o Brasil uma párea tivemos uma coisa sensacional sensacional colocando em prática na minha concepção o maior legado do governo Bolsonaro para mim esse é o maior legado do governo Bolsonaro sem brincadeira para mim eu consigo pontuar isso sem sombra de dúvidas para mim o maior legado do governo Bolsonaro é o trabalho que o MEC vem desenvolvendo dentro da secretaria de alfabetização o que o Nadalim o nossa esqueci o nome do cara agora também que trabalha com o Nadalim caraca o Fábio Fábio tem o Fábio tem o Fábio tem o pessoal lá o pessoal que já passou antes como a própria Lona que fazia a parla da equipe do Nadalim alfabetização baseada na ciência se a criança não consegue aprender a ler de verdade fazer conta de verdade ela vai ter problema pelo resto de toda a vida uma boa alfabetização literalmente liberta ainda mais no mundo de hoje com o YouTube várias plataformas que você pode aprender sozinho em casa desde que você saiba realmente ler e escrever o Nadalim foi em Balneário do Camboriú eles lá implementaram várias das políticas o trenzinho o tren não desculpa um ônibus pra ler pras crianças o contra pra mim ir nos bairros levar o trabalho a frente sensacional o ministro ainda deu parabéns ao professor Nadalim feliz em tê-lo como secretário de alfabetização do nosso MEC o Brasil ganha muito com isso a minha raiva do Nadalim é que ele tem que divulgar mais os trabalhos que ele faz o Brasil precisa saber do que vem sendo feito isso aqui é um pequeno infógrafo né da quantidade de programas e ações que foram entregues até o momento pela CEALF só pela CEALF né pelo MEC só pela CEALF tá aí descricionado bonitinho bonitinho e por fim a gente termina o vídeo de hoje só com esse essa reflexão aqui essa aqui é a última a gente fala do que o governo vem fazendo e o que a imprensa quer e o que a esquerda quer fazer pais deveriam decidir o que a escola ensina crianças serão cidadãs e precisam ser expostas a diferentes visões de mundo o Arthur diz para esse pessoal as crianças são objeto do estado e não da família é o estatismo que forma nossos filhos como objeto de controle do estado é inaceitável e aqui entra no que eu digo a gente tem que procurar eleger a maior quantidade de deputados que estão minimamente alinhados aos nossos princípios e valores eu acho que a gente pode sentar para discutir se vai ter voucher na educação se vai ser educação clássica se vai ser método isso método aquilo ou outro até pode discutir o Paulo Freire na boa pode a gente sabe que não funciona mas pode no mínimo discutir agora é discutir se o pai tem poder sobre não não dá irmão aqui cruzou a linha que a gente não conversa mais não conversa mais o pai decide o pai decide a família em primeiro lugar família em primeiro lugar ninguém vai destruir a família vai enfraquecer a família eu não sento para conversar com a pessoa que pensa dessa forma quer discutir método a gente bate papo isso daqui é aquela discussão princípios e valores ah vamos fazer isso que beleza mas está no meu estado beleza mas não vamos abandonar princípios e valores ficamos por aqui lembra daquela curtida e compartilhada se você apoiou o meu trabalho considere se tornar membro aqui olá pelo Patreon a gente se vê amanhã aquele grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui tchau